Você termina a sua apresentação dizendo, era isso? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a nunca mais na sua vida fazer esse negócio. É muito comum no mundo corporativo eu encontrar pessoas que não sabem terminar suas apresentações. Elas falam, 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 chegam no final, não planejaram direito e terminam dizendo, era isso? Ou é o que eu tinha para falar, ou o meu tempo acabou, ou alguma variante do tema. E isso é uma péssima forma de você terminar sua apresentação, porque isso tira o poder do que você está apresentando. Uma apresentação tem dois grandes momentos de poder, o início e o fim. Se você termina de uma forma fraca, a impressão que fica na sua apresentação é essa. Se você terminar de uma forma impactante, isso faz toda a diferença. Então a primeira coisa sobre o final é, você precisa mostrar na sua voz que a sua apresentação está acabando. Como que você faz isso? Você vai modular o seu tom para subir um pouco e abaixar. Isso mostra que a apresentação acabou. E com isso nós chegamos ao final. E é por isso que o nosso produto será um sucesso. E é por isso que esse plano vai funcionar. Quando você sobe o tom em uma velocidade um pouco mais leve e baixa, as pessoas entenderam que está acabando. E aí você vai dizer obrigado. A última palavra que vai sair da sua boca sempre, sempre, sempre tem que ser obrigado. Para você definir o fechamento, o conteúdo em si, você primeiro precisa pensar o que é missão cumprida. Como eu sei que eu consegui o que eu vim buscar? É uma aprovação? É um compromisso? O que é que você precisa? Se você não definir direito a sua missão, antes da sua apresentação, vai ser muito difícil de você determinar um bom final. Então, por exemplo, vamos supor que você vai apresentar um projeto e você quer a aprovação do seu chefe para executar esse projeto. Certo? Então, num caso como esse, você tem basicamente três alternativas para você fechar. A primeira delas é peça indiretamente o que você veio buscar. Que seria alguma coisa mais ou menos assim. E é por isso que eu estou convicto que se nós executarmos essa estratégia, nós teremos um resultado excepcional para o ano que vem. Muito obrigado. Essa é uma forma de você indiretamente pedir, por favor, me dê a aprovação para eu executar este projeto. Antes de eu falar das outras alternativas que você tem para terminar a sua apresentação, tem uma playlist no canal dedicada para como você pode fazer apresentações melhores. Dá uma olhada lá que eu acho que ela pode te ajudar muito. E caso você não tenha feito isso ainda, inscreva-se no canal para que você receba os conteúdos que estão saindo em primeira mão. Uma segunda tática que você pode usar é pedir o menor componente do seu objetivo. Se você pede para as pessoas coisas grandes, elas não fazem. Então, ao invés de você pedir o todo, peça a menor coisa que vai te levar até lá. Teve uma vez que eu treinei uma equipe de uma farmacêutica que ia fazer apresentação para os representantes de vendas. E, basicamente, eles tinham que apresentar os vários tipos de medicamento e o plano estratégico para eles conseguirem levar e conquistar os médicos. E na hora que eles chegaram, eu falo, pô, legal, mas como é que eu termino minha apresentação? Essa foi a estratégia que a gente usou. Então, ao invés de dizer, olha, você precisa ir lá e vender um monte para o seu médico. Não, qual a menor coisa? A menor coisa é, então, identifique os médicos que tem fit com esse medicamento e marco uma visita com eles na segunda-feira. Muito obrigado. Essa é uma forma de você direcionar o esforço e facilita para a pessoa saber o que ela precisa fazer. Ao invés de ficar uma coisa super genérica e complexa, é uma coisa extremamente prática, simples e fácil que faz com que a probabilidade dela fazer aumente pra caramba. E, finalmente, faço uma referência ao início. Teve uma vez que eu treinei uma pessoa que ia fazer uma palestra sobre diversidade. Ela ia falar especificamente sobre a pauta racial. Ele queria trazer o problema do glass ceiling que existe nessa questão e o quanto não existe representatividade dentro dessas empresas. Mas, ao mesmo tempo, os stakeholders com quem ele ia falar, eles poderiam ser um pouco resistentes à pauta de diversidade de uma forma muito direta. Então, o que a gente fez? A gente partiu de uma premissa de meritocracia, construiu uma narrativa que ia envolver essas pessoas para depois a gente mudar o significado no final. Concretamente, o que nós fizemos foi o seguinte. Ele começou dizendo você pode conseguir o que você quiser na sua vida, mas é fato que a maior parte das pessoas não vai conseguir. E é sobre isso que eu queria falar hoje. E ele começa contando uma história que está dentro do nosso estereótipo do que seria a história do underdog, aquela pessoa que cresceu e conseguiu superar todas as dificuldades. Em algum momento, no final da apresentação, ele faz a virada, mostra que sim, existia racismo, que sim, ele enfrentou muito racismo ao longo da carreira dele, e ele termina dizendo você pode conseguir o que você quiser na sua vida, mas é fato que a maior parte das pessoas não vai conseguir. 54% da população brasileira é negra. Cadê os 54%? Essa virada e essa ressignificação, ela traz um fenômeno narrativo muito interessante, é muito envolvente, porque você, ao longo de poucos minutos, começa com informação que a pessoa viu de uma forma, e você ressignifica no final, através de uma referência a esse mesmo ponto. É uma estratégia extremamente poderosa, e pode fazer com que o seu final seja extremamente impactante. Não existe uma única forma de você terminar uma apresentação, mas é fato que se você não fizer isso com impacto, o resultado que você busca diminui muito a probabilidade de acontecer. Se você terminar com firmeza, com força, de uma forma que toca as pessoas, você tem muito mais chance de ser bem-sucedido. Vou deixar aqui mais dois vídeos que você pode dar uma olhada para ajudar a fazer apresentações melhores, que vão te ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Afinal de contas, o objetivo desse canal que vai ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima!